Galera, uma outra bad que vocês podem estar pegando aí, né, que são 12 bads pra você pegar e desbloquear a asa, tá? Você precisa pegar os 12 bads e pra você pegar você vai jogando vários jogos. Já fizemos um vídeo mostrando um dos jogos. Este aqui é uma outra bad que a gente vai tentar pegar. Você tem que entrar neste jogo aqui especificamente, ok? Neste jogo aí, ó, vou mostrar pra vocês. Galera, são 12 bads pra você conseguir ganhar a asa, beleza? E pra você ganhar essa asa, você tem que jogar em 12 jogos diferentes, pegar uma bad em cada jogo e aí com essas 12 bads você consegue desbloquear a asa. Este é um dos jogos que você tem que jogar pra pegar uma bad e poder desbloquear aí juntando com as 12 a asa. E é nesse jogo que a gente vai estar jogando agora pra poder estar pegando essa bad aí, beleza? Deixe seu like, inscreve no canal e ative o sininho. Ah, você pode deixar um comentário, hein? Então, pessoal, uma das coisas que você tem que fazer, então, é conversar com a Sabrina, conversar com o DJ Monopólio e conversar com o Russo, tá? São esses três personagens aqui. Então você vem aqui, conversa com ele e ele vai colocar a gente pra jogar uma música, é isso mesmo? Na verdade, é isso, né, galera? Ele vai colocar a gente pra jogar uma música, né? Beleza, então vamos jogar a música dele aqui. Depois a gente joga dos outros dois personagens. Necessariamente eu preciso ter um mínimo de pontos aqui ou não preciso? Simplesmente eu posso jogar a música e... de boa. Você precisa fazer a pontuação que eles mandam? Essa é a minha pergunta. Eu estou aqui, não tá me entrando no jogo, por quê? Entendi, então você vai fazendo missões aqui pra completar a pontuação de cada... de cada um deles. Na verdade, a Sabrina é 40 pontos, o Russo é 90... Não, você tem que alcançar os pontos. A Sabrina é 25 pontos, o Russo é 40 e o DJ Monopólio é 90. Beleza, beleza. Então temos que jogar bastante. Ih, eu sou muito ruim nesse negócio aqui, vai. Não, galera, eu sou muito ruim nesse jogo. Meu Deus do céu. Será que eu não tenho essa coordenação que a galera tem? Meu Deus do céu. Caramba, 6 mil, mas vamos lá. Talvez eu consiga, hein, pessoal. Ai, não, 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 não. Quando eu erro assim fica ruim. Vai, 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 vai. Vai, perfeito, vai, 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 vai. Beleza, vamos ver se a gente consegue, então, os 40 mil pontos que precisa ali, hein, pessoal. Nossa Senhora. Meu Deus, calma. Não, galera, eu não tô vendo o chat, galera, porque eu tô concentrado nessas bolinhas aqui. Porque eu tô ficando doido com essas bolinhas aqui. Cara, como é que essa galera consegue fazer tanto ponto, velho? Uh, peguei um super. Quanto tempo tem de música ali ainda? Não vai dar, cara. 20 segundos de música, não vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar. Vamos apertar os botões tudo aqui de qualquer jeito. Vai, 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 vai. Tu, 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 tu. Não, não, errei. Tu, vai, vai. Tu. Aqui. Não, 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 não. 7 segundos. Não, vai ficar com 37. Não deu, galera, não deu. Vai mais. Não deu, não deu. Bom, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos dar Sabrina aqui, vai. Vamos dar Sabrina. É... Porque, cara, eu acho que a Sabrina vai ser mais fácil. Vambora. Aperta tudo, White Gamer, beleza? White Gamer, como é que tá as coisas, cara? Obrigado pela sua presença aí, outro membro do canal. Valeu mesmo. Seja bem-vindo aí. Da Sabrina, a gente tem que fazer 25 mil pontos. Beleza. Aí, não, errei. Nossa, eu tô errando aqui nos vacilos, cara. Eu tenho... Não, galera, eu tô super concentrado aqui. Pra ver se eu consigo pegar essa bad aqui desse jogo, beleza? Boa, galera. Consegui pegar um superzinho aqui, hein? Ah, galera. Vai dar certo. Deu certo? Consegui a missão da Sabrina? Aê! Cara, consegui a missão da Sabrina, beleza. Agora vamos tentar dos próximos DJs lá agora. Ótimo, pessoal. Então, tá. Da Sabrina aqui foi concluído. É isso? Agora eu posso ir pro próximo. O próximo aqui vai ser o Russo. Vamos pro Russo de novo, vai. Vamos pro Russo de novo, galera. Ô, Rosane, agora nesse jogo especificamente a gente tá jogando um servidor VIP pra gente poder fazer as missões aqui, tá? Mas depois a gente vai mudar de jogos aí. Killer, beleza? Tudo bem, Killer? Tudo bem, sim. Nossa, tá calor, galera. Vamos lá, vamos lá. Concentração. Ai, acho que a gente vai ter apertado o botão ali. Não foi perfeito. Ah, não. Cara, errei, cara. Ah, não. Tô errando toda hora esse botão. Pô, galera. Cara, eu sou muito sem noção dos treinos. Nossa, totalmente sem... Sem noção das coisas, cara. Totalmente sem noção das coisas. Vamos lá. Ai, perdi o botão errado. Cara, como é que vocês conseguem jogar assim? Não é muito difícil. Vamos lá. Vamos apertar os botões tudo aqui. Ah, não. Ah, não. Meu Deus, eu perdi o botão errado. Vai, 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 vai. Vamos embora. Vamos embora assim. Assim nós vamos. Assim nós vamos conseguir. 40 mil, cara. Nossa, 40 segundos. Vai, vai, super. Vai, super. Vai, super. Não, não peguei o super. Aí volta 20 segundos. Eu tô fazendo... Galera, eu não vou conseguir fazer essa bad, galera. Nossa, eu já tô... Eu tô vendo. Falta pouco. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Aí, vai, 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 vai. Caramba, 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 caramba. Nossa. Será que eu consigo ali? Não, velho. 39,576. Galera, eu não acredito nisso. Mais uma que eu não consegui. Victor Gabriel, beleza? Salve. Fofuxo. Nossa, os gatos chamam Fofuxo. Que bonitinho. Salve por Fofuxo. Fofuxo. Ai, velho. Vamos de novo no russo, vai. Vamos que eu vou pegar a mãe dele aqui. Verdade? Ai, caramba. Eu entro... Calma. E eu não tô escutando a música, né, galera? Tipo, acho que quando escuta a música, talvez fique um pouco mais fácil. Não sei, né? Não tô escutando a música porque essas músicas podem ter direitos autorais. Então... Vai, vai. Pega o super. Pega o super. Ai, vai. Pega o super. Bora. 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 Caramba, a joia já tá com 70 mil. O Manuel também ali. Nossa. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Ah, velho. Cara... Como que vocês conseguem, velho? Nesse negócio é muito doido, velho. Ah, velho. Não vai dar. Deu! No finalzinho, galera. No último segundo eu consegui o negócio, velho. É o vício, Cláudia. Ai, velho. Nossa. Vamos lá. DJ. DJ, cara. O DJ é DJ, né? DJ é foda. DJ, talvez a gente fique até mais fácil. 80 mil. Precisamos de 80 mil aqui, galera. No DJ. Eu vou ficar assim, ó. No teclado. Lembra de mim? E aí, Victor? Beleza, cara? Como é que tá as coisas? Tudo joga com você, Victor? Espero que sim, cara. Espero que seja tudo bem com você. Tá? Espero que você... Ai, meu Deus do céu. Já perdi o negócio aqui. Eu fui olhar o celular. Cara, 80 mil. Eu duvido muito que eu conseguisse esses 80 mil. Sério mesmo. Acho que em nenhum jogo é que eu consegui 80 mil. Nenhuma música. Quanto mais negócio desse aqui, melhor, né? Boa, 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 boa. Ah, perdi o super. 60 mil. Cara, quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Manda mais bolinha dessa aí, meu filho. Manda mais bolinha. Manda. Manda esses trens passados, mano. Manda esses trens juntos. Manda um monte de bolinha ao mesmo tempo. Manda um monte de bolinha aqui. Ai, não. Não é possível que acabou. Manda um monte de bolinha. Manda, 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 manda. Aê, galera. Sério, velho. Nossa. Consegui, cara. Achei que ia ser o mais difícil, mas foi o mais fácil. Porque eu morro um monte de bolinha. Você fica assim, apertando os dedos. Assim, ó. Tão doido. Mesmo que você não acerte tudo, você acerta alguns aqui. Ok, mais ou menos. E aí... Tá de boa. Nossa. 99, 100 mil, fi. 100 mil. Aê. Vroom. Caramba, pessoal. Você precisa fazer nesse jogo aqui pra poder ganhar aí a bad. Você precisa de 12 bads pra poder desbloquear a asa, ok? Então tá aí. É facinho, né? Só vir aqui e jogar as missões aqui dos nossos... É... Dos NPCs que estão aqui, né? Que seria o Russo, o DG Morapolo e a Sabrina. E aí fazer conforme as pontuações que elas precisam. Beleza? É isso então, galera. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos lá na série aí. Tentando pegar todas as 12 bads. Será que eu consigo pegar todas essas 12 bads e conseguir desbloquear essa asa, galera? Fiquem ligados no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, Sabrina. Já dá tchau pra galera aí, Sabrina. Dá tchau. É isso aí. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma